Estamos de volta e agora o Fael vai falar um pouco mais sobre a partida, Fael, o que agradou, o que desagradou. Pode rodar aí os lances que a gente tem, meninos. Qualidade lá da transmissão e das imagens, não tá? A turma de São João del Rey, o primeiro que eu tenho um respeito enorme pelo Atlético, eu tenho um carinho especial pelo clube, pela cidade. Eles estão fazendo tudo para melhorar a estrutura lá do estádio, acho que vai ser no longo prazo. Esse pênalti aí, não sei não, viu, bicho? Rodrigo Santana reclamou com razão, tava perto ali, o jogador do Atlético acerta só a bola, não acerta a bola. Inquestionável. Eu achei também. Ele laça a perna do Hulk com a perna, eu publiquei as imagens lá na minha rede social. Absurdo. Ele faz um golpe de jiu-jitsu ali nas pernas do Hulk, mas vamos lá. No foco, até fazer esse primeiro gol, o Atlético dominava a partida. Exigiu boa defesa do Everson, teve finalização que passou rente à trave, finalização que por pouco o jogador do Atlético não encostou na bola e empurrou pra dentro das redes. O Atlético foi muito superior na partida. O Atlético precisa corrigir o espaço que dá no meio campo, porque quando a gente sofre gol, a gente coloca sempre na conta da defesa, mas o Atlético tem dado espaço. No meio campo, o encaixe de marcação não tá legal, as laterais ainda não tá legal. O adversário tem pegado a bola, procurado sempre jogar nas costas dos laterais, e não é culpa só dos laterais, mas também de quem o cobre, ambos ali, que normalmente a gente culpa só o Mariano. É muita coisa a ser corrigida, e jogo a jogo a gente tá vendo pouca evolução ou nenhuma evolução. Ele mudou a forma de utilizar o Paulinho, ele não tá usando o Scarpa da maneira legal. Filipão, a gente tem que entrar em campo, se jogar mal, corrigir no jogo seguinte. Não é o que tem acontecido, você tem insistido nos mesmos erros e não tem corrigido. E aqui, o que você achou da arbitragem? Cara, a arbitragem, ele ia errando, expulsando o jogador do Atlético, o Varo chamou e ele tira o cartão vermelho, e na penalidade, eu voltei pra confirmar e publiquei as imagens, pênalti clave. Agora, teve uma entrada do Jamerson, muito... do Jamerson, né? De quem? Jamerson. Jamerson. É porque eu tô falando inglês hoje, porque eu tava gravando o negócio. O Jamerson deu uma entrada muito pesada e ele não expulsa. Se ele expulsa o jogador ali do Atlético, ia ficar muito esquisito também. Eu acho que o Varo meio que contrabalanceou isso e chamou ele pra uma decisão mais equilibrada. Eu concordo, Leite. Se expulsa o jogador do Atlético, teria que ter expulsado o Jamerson também. Justamente. Então, ele não expulsou nenhum dos dois, foi o mesmo peso, a mesma medida, com correção do Varo. Então, o Varo ajudou, porque se deixasse por conta do A, ia ter problema.